Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com a nova presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, vereadora doutora Cida Brizola, que vai falar um pouco dos desafios para 2019. Tudo bem vereador, presidente? Tudo bem, Matheus. É um prazer estar aqui contigo hoje, novamente aqui na TV e estamos aqui para um novo desafio. A senhora é vereadora de primeiro mandato, se elegeu em 2016 para cumprir o primeiro mandato como vereadora de Santa Maria. Qual a avaliação que a senhora faz desses primeiros anos de exercício parlamentar? Bem, é tudo muito novo, a dinâmica da Câmara de Vereadores é uma dinâmica muito intensa, muito, a cada minuto é um minuto novo, né? E eu exijo do vereador que a gente seja rápido, que a gente tenha conhecimento e, na verdade, a gente acaba muito apoiado pelos nossos assessores, né? E do meu mandato até agora, eu creio que eu tive bons frutos. Em comissões que eu participei, a presidente da comissão de resíduos sólidos que eu presidi, terminamos no final agora, em dezembro de 2018, com saldo positivo no sentido de sugestões para o Executivo, né? E vi, conheci muito a cidade através disso aí. E como vereadora, através das sessões aqui, a gente aprende a dinâmica da ação do vereador e sabe que muito a gente pode ajudar a comunidade. Vereadora, a gente conversava nos bastidores, né? Que a senhora se elege para cumprir um primeiro mandato como vereadora e não, e a senhora contou para a gente, que não imaginava que estaria em tão pouco tempo no principal cargo do Poder Legislativo Municipal. Como é que foi isso aí? Foi algo que surgiu no meio do caminho. A senhora não almejava ser presidente da Câmara de Vereadores? Não, não almejava. Até eu comentava que eu fazia parte da mesa, no 2017, né? Da mesa diretora. E eu comentava com os meus colegas que ser presidente da casa não seria nem um pouco o meu objetivo pelo fato da responsabilidade que tem o presidente do Legislativo Municipal. Então, no município como Santa Maria, quase 300 mil habitantes, né? Que nos reporta a um grau de responsabilidade e não que eu não possa assumir, tanto que hoje estou aqui. Mas, no momento, não era nem um pouco uma meta minha. Quando foi o final de 2017, na necessidade de, na situação de possibilidade de perder a mesa diretora, né? Aí coloquei meu nome à disposição para que a gente pudesse, pelo menos, compor a mesa. Em caso de derrota, né? Teríamos vereadores de situação na composição da mesa. E esse foi o objetivo. Como eu já tinha colocado o meu nome na época e já sabia, e na reunião que nós fizemos entre a situação, eu disse, não tem um problema que perca. O problema é que a gente tem que dar o nosso voto de confiança para que haja uma composição que também consiga levar a Câmara dos Vereadores num todo. Aí, quando foi este ano, foi o reflexo daquele primeiro ano, que daí o meu nome surgiu como a composição para a mesa diretora de 2019. Fiquei muito grata, porque foi uma composição dos colegas vereadores, indicação do meu nome. O Executivo também me apoiou, apoiou o meu nome nesse sentido, por conta das relações que a gente já tem, né? Então, são relações estáveis, saudáveis, né? E é isso que eu quero trazer como presidente da Câmara, uma relação harmoniosa com todos os vereadores, buscando atingir os pedidos de cada um, as metas de cada um, né? Na verdade, somos 21 representantes do povo. E somos o intermediário entre o Executivo e o povo. Então, a nossa função é muito grande e estou grata de estar aqui hoje. A senhora relembrou um pouco da eleição que ocorreu no final de 2017, onde até então a situação tinha uma larga vantagem com relação à oposição. E naquele momento houve uma virada, que popularmente se comenta, uma virada da mesa, né? E a senhora foi candidata a presidente e a professora Lucite e a da moto a vice. E vocês acabaram perdendo por um voto. Em 2018 aconteceu ao contrário, né? Houve uma contra-virada, digamos assim. Vocês duas, novamente, encabeçando a mesa diretora, ganharam da oposição por um voto. Aqui a senhora atribui essa contra-virada, assim, né? Ou a situação do município retomando a frente do Poder Legislativo. A composição é feita a várias mãos, né? E o andar da Câmara de Vereadores, ele te proporciona dissabores no decorrer do processo. Então, isso que aconteceu em 2017, né? Alguns dissabores ali, aí os colegas inicialmente se tornaram independentes, né? E fizeram uma composição diferente daquilo que inicialmente tinha acontecido. E hoje a desvirada, como você falou, é o reflexo do ano de 2018, que também ocorreram alguns dissabores, que depois a gente está na composição que foi conversando. E que isso faz a mobilidade do vereador em estar aqui ou ali, entendeu? Mas a virada deste ano foi por conta do vereador Alemão do Gás, que de uma forma independente ele resolveu que apoiaria o grupo de situação, né? Para que a gente pudesse retomar a mesa. Faz parte da mesa hoje. Inclusive, eu tive uma conversa com ele. A mesa é importante porque é na mesa que a gente trata do que entra e daquilo mais importante, né? Do andamento do Legislativo. Então, a responsabilidade é grande dessa desvirada. Vereadora, quais são as suas prioridades para essa gestão de 2019? A senhora, logo depois da eleição, andou mencionando a questão, por exemplo, dos resíduos sólidos, que a senhora vê como uma pauta importante. A senhora é médica, né? Também trata, através do seu mandato, muito da questão da saúde do município. O que a senhora vai tratar, assim, como prioridade nessa gestão à frente da Câmara dos Vereadores nesse ano de 2019? Este ano, 2019, como presidente da Câmara, eu tenho que me imbuir de um lado administrativo, que a gente traz como administração de uma forma grosseira, né? Claro que a Câmara é bem servida de funcionários, são estatutários, né? Concursados. Tem alguns CLT, tem os CCs. Então, a composição da Câmara dos Vereadores nos dá uma proteção que a gente possa chegar com 25 milhões na mão a ser administrados, né? E chegar no final de uma forma positiva. Meu objetivo é... Tem o milíndre do prédio ao lado aqui, né? Da construção. É dinheiro público investido, um dinheiro público parado, sem uma solução ainda, né, definida. E em 2017, houve uma discussão muito intensa a respeito do prédio. E este ano eu quero retomar o estudo e assessoria técnica, né? E ainda a parte de perícia sobre esse prédio para definitivamente, de forma transparente, conseguir dizer alguma coisa para o poder público, aliás, para os nossos santamarienses e para a imprensa. Que a cada entrevista a pergunta se transporta, recorre ao... Então, é uma questão mesmo de responsabilidade com o dinheiro público. Temos que ver o que realmente fazer com esse prédio. E que alternativas, assim, claro que ainda é muito recente, né? A senhora está há alguns dias à frente da Câmara de Vereadores. Mas, assim, de forma bem antecipada, que soluções a senhora vislumbra para esse prédio, ao lado do prédio, para o novo prédio, né, que seria, ou pode ser ainda, o novo prédio da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Eu gostaria muito que os laudos técnicos dissessem que poderia terminar o prédio, concluir o prédio. E que eu apontasse nesses laudos o que deve ser feito para que realmente ele tenha uma estrutura saudável que possa, de forma segura, transferir a Câmara de Vereadores para o prédio ao lado. Então, eu vou me... Até final de janeiro eu devo estar mais à par de tudo nessa situação. E aí eu posso, de forma mais transparente, ter que conversar de novo sobre ele. Mas é o foco principal das minhas metas. Viradora, o ano passado, o Parlamento Municipal economizou em torno de 4, mais de 4 milhões, mais precisamente, 4 milhões, 105 mil reais. Todo esse valor foi destinado para a saúde do município. Com relação a essa economia, na sua gestão também a senhora vislumbra fazer uma economia para repassar para alguma área, para a saúde ou para uma outra área do município ao final de 2019? Ou a senhora pretende investir a totalidade desse valor na Câmara de Vereadores, no atual prédio, que também precisa de algumas reformas? As sobras de uma gestão, elas retornam para o executivo. Agora, o quanto sobrar é que é a questão, porque acho que dentro de uma... Nós temos uma casa legislativa, nós temos investimentos para fazer e nessa linha de investimentos a gente tem que pensar, bom, a gente tem que investir com cautela, com cuidado, é dinheiro público, de forma coerente, necessária, e a sobra é uma consequência. Sim. O que sobrar, realmente, ele vai voltar para o executivo. Mas eu não posso deixar que a casa precise, em precisando de alguma coisa, eu guarde, né, guardar para dizer que vou passar. Não, as sobras serão o produto do trabalho. Se sobrar 4 milhões, 2 milhões, 1 milhão, ela retornará para o executivo. Mas dependerá também daquilo que a gente precisa também investir aqui. Então, o que o senhor quer dizer é que em outras, resumidamente, de forma resumida, a prioridade vai ser investir no poder legislativo. Sim, investir porque a gente precisa aqui dinamizar algumas coisas, até como vereadora a gente percebe, e o mundo aí fora é um mundo que se lança rápido, né, a questão de documentação via internet, de algumas coisas que a gente precisa melhorar aqui para que o fluxo de documentos se torne mais rápido, seja mais ágil e pouco dispêndio de papel, entendeu? Que também é uma economia. Então, daqui a pouco, você investe de um lado e você economiza do outro. Então, impacto. Então, é nesse sentido que a gente vai começar a viabilizar o andamento da Câmara do Poder Legislativo. E essa questão da redução do papel também tem um impacto muito grande e importante na questão do meio ambiente. Com certeza. Cada papel que vai para fora, que a gente descarta, é uma árvore, um pedaço de uma árvore que está aqui. Então, eu sempre digo que o descarte de papéis é descarte de árvores. E nós precisamos de oxigênio, precisamos de árvores. Governador, em dezembro, que nem a gente já havia falado há pouco, em dezembro, a Câmara repassou mais de 4 milhões para a saúde do município. Importante esse recurso. Eu me lembro que nós participamos de uma reunião com o secretário de Finanças, Jean-Pierre Esquia, e a senhora fez uma declaração falando um pouco das dificuldades por conta dessa falta de repasses, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Recursos como esse são importantes para a saúde e a saúde precisa de investimentos, né, vereadora? A saúde precisa um olhar sério e responsável dos gestores. Isso que a saúde precisa. Porque dinheiro chega no ministério, aí o ministério manda para o Estado, o Estado repassa para o município. Então, o dinheiro circula. Em algum momento que esse dinheiro parar, ou não circular num caminho adequado, ou onde deveria ir, vai faltar na ponta, entendeu? Então, a minha discussão é que parte daquela sobra que foi toda para a saúde, que pudesse levar para a obstetrícia que estava faltando na época, sulfato ferroso, que é um remédio barato e que eu já tinha feito o levantamento, né, e que estava faltando por conta de falta de repasse de verbas. Então, e um outro anticoncepcional que é também importante, pelo mesmo motivo. Então, a seriedade com que o gestor público enxerga a saúde é isto que vai fazer da saúde melhor ou pior. Presidente, uma reclamação recorrente, assim, muito mais até por parte da oposição, é com relação da forma que se dá essa relação do poder legislativo com o poder executivo. Um exemplo, por exemplo, às vezes muitas pautas na necessidade do poder executivo chegam de forma rápida, com tempo exíguo, para apreciação dos vereadores. Como é que a senhora vai se posicionar com relação a essas questões, por exemplo, com essa questão das pautas, né, com tempo exíguo para avaliação e análise dos parlamentares? Eu até, isso é um motivo de uma reunião que eu vou solicitar para o prefeito, com o executivo, né, para que a gente possa, na medida do possível, não fazer esse tipo de encaminhamento. porque o estudo do legislativo é importante, os pareceres são importantes. O vereador, nós não somos, a maioria tem advogados, né, que flui mais a interpretação. Mas nós precisamos ter tempo de discutir as pautas que chegam. E, então, que na medida do possível, os tempos sejam respeitados. Vai acontecer, né, algum que vai chegar, assim, mais ou menos de última hora, por conta também de outros prazos que são exigidos do executivo. E aí, eles, o prazo executivo chega em último momento e ele vai ter que, em último momento, passar para o legislativo. Então, é todo um contexto, né, onde um não respeita o tempo, o outro vai também ser atropelado. Na verdade, esta é a minha avaliação. Como a senhora avalia, né, foi aprovada em primeira e segunda votação, né, a questão do orçamento impositivo aqui na Câmara, né, que dá uma autonomia maior para os parlamentares, né, utilizarem 1,5% da receita líquida do município, né, em ações, né, sendo que metade desse valor tem que ser destinado para a área da saúde. Como a senhora avalia isso? A senhora acha que isso vai qualificar o atendimento ao público e também qualificar a ação parlamentar? É uma maneira de o vereador atingir uma das metas dele. que ele pode retornar para a comunidade algo que ele também teve uma participação importante. Então, essas emendas impositivas, elas têm, para mim, tem essa conotação. É onde o vereador consegue chegar na comunidade e dizer, ó, representei através desta emenda. Tá certo. Nós vamos seguir debatendo, né, sobre os desafios que a senhora vai ter nesse ano de 2019, mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí! Olá! Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com a nova presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, a vereadora doutora Cida Brizola, que está falando um pouco sobre os desafios que ela vai ter nesse novo período. Vereador, presidente do Poder Legislativo, nós conversávamos há pouco sobre a saúde, né, e a senhora é médica e tem uma militância, tem um envolvimento muito forte na questão da saúde, é servidora do município. Qual a avaliação que a senhora faz da saúde municipal? Não olhando especificamente na gestão AB, mas da saúde municipal. Qual a avaliação que a senhora faz? Como nós falávamos antes, né, a questão financeira é... Com dinheiro a gente faz qualquer coisa. O difícil é administrar o que chega, né, e o que nós vamos aplicar. Não é por pouco que 50% das emendas são para a saúde. Daquilo se destina é para a saúde. É uma garantia que eu terei o dinheiro na saúde para atingir o objetivo que é atendimento à população. Eu vou te dizer que Santa Maria, por conta de anos de gestão, ela ainda se encontra engatinhando. Ela tem que evoluir na questão de saúde pública, nas estratégias de saúde da família, que é onde a gente consegue atingir o núcleo do problema, que é o paciente na sua casa. O usuário do sistema na sua casa. E indo na sua casa, a gente consegue fazer toda a avaliação do entorno dessa pessoa. Então, nós precisamos investir, é nisto na saúde. Na prevenção. Na prevenção. Porque a prevenção diminui o atendimento à emergência, não dá chance de descompensar. E tem muitas doenças que chegam nas emergências. Eu sou plantonista do Tancredo Neves, do Poço Rubino Al. Chegam às emergências um problema descompensado que poderia ter sido avaliado dez dias antes e abortado aquela complicação. Então, a prevenção, acima de tudo. Só que a prevenção, nós temos que ter o olhar financeiro. financeiro do gestor. Para que a gente possa investir. Você vê. A questão dos mais médicos, saíram daqui três médicos cubanos. Eu vou ter que dizer aqui, pouco mudou para nós, os médicos cubanos, porque são só três. Nós precisamos em torno de 240 médicos em Santa Maria. Então, foi feito um levantamento pelo Sindicato Médico em 2016. Foi feito um estudo da população em que chegou-se à conclusão que necessitaríamos 240 médicos em Santa Maria. Nós não temos esse número. Quando eu comecei a vereança, nós estávamos em torno de 54 efetivos do quadro. Então, e o engessamento da máquina pública para que haja uma possibilidade de um plano de carreira, para que haja uma possibilidade de uma melhoria, porque a questão está no dinheiro. Santa Maria é um dos municípios que menos paga o médico, na região e no estado do Rio Grande do Sul. E é uma cidade com porte de quase 300 mil habitantes, com duas universidades, com curso de medicina, e não se chega a um arranque, como eu digo, para que haja uma evolução nesse sentido. Então, acho que tem que ter um olhar. eu espero que agora o governo federal, através até de uma situação que teve, que foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, e sobreviveu, que é isso que nós fazemos na emergência, e esse é o SUS. O SUS trabalha por si só, trabalha com o que tem. Então, em Santa Maria não é diferente. Nós precisamos de maior investimento na saúde. É dinheiro que falta. Então, Santa Maria trabalha com muito pouco para aquilo que ela é de referência. Então, temos que investir em hospital regional, temos que avaliar a demanda do USME, temos que melhorar muito, porque o hospital municipal, a casa de saúde. Então, a casa de saúde, todo o legislativo, o ano passado teve uma comissão, o legislativo, o executivo, deve olhar para a casa de saúde, e por causa da saúde, é o hospital do município, representa o município. E isto é um cartão postal do executivo, porque quem tem a caneta é o executivo. Então, falta nesse sentido, que não é nem desse, daquele ou do outro, é uma sequência de fatos que fazem com que as coisas não consigam acontecer. Tanto que o dinheiro esse que foi destinado novamente, foi para a UPA, que estava já em atraso, que tem uma parte estadual, uma federal. e para o resto da saúde, que precisava, investimento, para ver que o problema é dinheiro. O SUS, no papel e por si só, ele tem uma resolutividade importante, e é um sistema, modelo para o mundo, que falta investimento. Falta investimento. O SUS, se ele tivesse investimento real, do governo federal, que tivesse um projeto efetivo, eficaz, resolutivo, ninguém precisaria ter plano de saúde. Ninguém precisaria. Estaríamos todos muito bem. Desde a medicação, exames, ele tem toda uma estrutura, toda uma história. E eu queria muito que o SUS desse certo, para que a gente pudesse atingir as camadas, todas as camadas da sua saúde. Porque assim, vai fazer um transplante. Um transplante em particular é muito caro. A maioria dos transplantes saem pelo SUS. Então, o SUS banca o transplante. Aí você vê, o SUS é super especializado. Assim como ele trabalha na prevenção, ele trabalha na parte especializada. Então, é preciso ter esse olhar. É preciso. Vereador, presidente, saindo um pouco da questão da saúde agora, e retomando um pouco a sua ação parlamentar no ano de 2018. A senhora presidiu uma comissão muito importante no ano passado, que é a COF, que popularmente nós chamamos que é a Comissão de Orçamento e Finanças. Queria que a senhora fizesse um balanço do trabalho da COF no ano passado, essa comissão tão importante que analisa a questão orçamentária dos projetos que chegam ao Parlamento Municipal. A Comissão de Orçamento e Finanças é o... eu participei aos dois anos, o ano passado fui presidente, é uma... é onde passa o dinheiro municipal. Se ali, bem ou mal avaliado, é o resultado que vai ter mais à frente. E a partir da... da Comissão de Orçamento e Finanças é que se passa, juntamente com a CCJ, Justiça, que se passa, então, os projetos, viabiliza, né? Ou vai para Justiça, né? Ou se estuda, porque muitas vezes o prefeito manda a um movimento de dinheiro entre secretarias, entre, enfim, se estuda a viabilidade e autoriza-se daí que os vereadores façam a votação, porque está tudo de acordo. Então, a importância do vereador quando recebe uma... uma avaliação, um parecer numa Comissão de Orçamento e Finanças. Claro que a gente está embasado com o parecer técnico do Legislativo ou jurídico do Legislativo, nada passa, nada chega na Comissão de Orçamento e Finanças sem ter passado por esses dois setores. Sem ter esse parecer técnico. Não, tem ter esses pareceres. recentemente, a senhora recebeu, como acho que foi uma das primeiras ações, primeiras visitas que a senhora recebeu enquanto presidente da Câmara de Vereadores, a visita dos moradores da Rua 7, o 7 de setembro, que está enfrentando essa questão polêmica do fechamento da rua, uma questão que já vem há vários anos e que agora teve uma decisão do Poder Executivo, que também essa questão tramitou na Justiça, de fechar a Rua 7. Os moradores reclamam, são contra esse fechamento. A senhora, na reunião, aventou a possibilidade da Câmara, de alguma forma, tentar contribuir com essa situação, mediar essa situação e tentar contribuir para uma melhor solução. O que, de efetivo, a senhora acha que o Poder Legislativo pode fazer para contribuir com essa situação? Criar uma comissão especial para tratar do assunto? Enfim. Durante a... Nós fomos procurados, então, por alguns moradores da região e aí nos colocaram a situação que eles nunca foram consultados sobre a possibilidade de fechar ou não a Rua 7 ou por que que fecharia. a construção do túnel veio dentro de um convênio que esse convênio obrigou, foi o trato, que, ao momento que abrisse o túnel fecharia, então, a Rua 7. Fico muito triste porque a Rua 7 faz parte da história de Santa Maria. Eles deveriam ter feito alguma coisa diferente que pudesse, então, preservar aquela imagem, aquela Rua 7 ali. alegaram que seria por segurança em função do trânsito de trem e de carros ali, mas as próprias manadoras disseram que tem pouco, quase nenhum acidente. Então, como a gente não sabe, o vereador Ademar sugeriu a formação de uma comissão, já deve ter protocolado na Câmara, para estudar e acompanhar, então, a evolução desse processo. Certamente, vai ter que ser fechado, o muro vai ser construído, é uma determinação judicial, o prefeito cumpre ou não cumpre, se ele não cumprir, ele vai pagar. Onde nós não temos orçamento nosso, é justo, pela própria Comissão de Orçamento e Finanças, não existe dinheiro para o ano que vem. A captação de dinheiro que o prefeito fez já tem determinadas ações que deverão ser feitas. não tendo onde tinha dinheiro. Então, ou ele faz o muro, ou ele vai pagar a conta. Se ele não tem dinheiro, é capaz de ser preso. Entendeu? Então, é preferir fazer o muro. E onde a Câmara poderá ajudar? A partir deste momento, a gente entra num estudo que foi sugerido pela Verdade Mané que também é a possibilidade de uma CPI, que também vai ser estudado depois, se há ou não uma necessidade de uma CPI, se a própria comissão acompanha o jornal suficiente. E, a tese levantou a hipótese de irmos à Brasília, uma representação daqui da Câmara de Vereadores, para conversar com o ministro, mas após, tudo se resolver. Então, o prefeito tem que entregar a obra, que é o muro, tem que ser vistoriada a obra e selado o contrato. O contrato foi cumprido e encerra o contrato e entrega-se no Ministério Público. o contrato. A partir daí, então, se vê o que vai fazer. Claro. Mas, com certeza, a Câmara está aberta para que haja um acompanhamento nesse processo que nós temos como legisladores a acompanhar e, eu vou te dizer, eu vou ficar muito triste se não tiver como outra solução que não seja esse muro. Presidente, nós falávamos nos bastidores antes de começar essa entrevista da questão da importância de mulheres, das mulheres ocuparem os espaços, por exemplo, na política e os mais diversos espaços. Eu queria saber a sua opinião de como a senhora vê importante as mulheres ocuparem esses espaços de poder. hoje a senhora preside o poder legislativo, nós temos a vice-presidente também, uma mulher, a vereadora professora Lucite Adamotto, temos a vereadora dele compondo também a mesa diretora. Como a senhora avalia a importância das mulheres estarem nesses espaços? Olha, desde 2016, quando eu me imbuí na questão da campanha, eu vi que para cada três homens precisava de uma mulher candidata. então, isto já é um avanço, porque indica que nós estamos ocupando os espaços. Com certeza, esta necessidade não é uma necessidade que partiu só de homens, deve ter uma bancada onde tinha mulheres, mulheres empoderadas que fizeram essa composição. Então, a partir dali, já dá para ver que há necessidade de mulheres assumindo alguns postos. Nós, no legislativo, eu havia convidado ano passado a tia da moto, esse ano refiz o convite, e nós torcimos muito que tivéssemos um primeiro secretário, mulher, que daí sim a gente comporia a mesa em três mulheres este ano de 2019. Acho que seria a primeira vez que três mulheres estariam na frente do legislativo. Mas veio o Alexandre, foi a composição que eles fizeram, mas torcimos muito que viesse, ou a vereadora Selita ou a vereadora dele. Vem a vereadora dele como segunda secretária, e que bom que colocaram mais uma mulher que somos três na frente do legislativo hoje. Importante. Vereadora, outra questão importante que vem sendo tratada pelos presidentes que lhe antecederam é a questão dos concursados do último concurso público. Nós tivemos vários nomeados, tivemos quatro nomeados recentemente em novembro, apenas um entrou em exercício, e agora tivemos mais três nomeações. Ainda está faltando para ser nomeado o cargo da Procuradoria Jurídica. Queria saber da senhora se a senhora o concurso ele tem validade por mais dois anos, ele expira o seu prazo de validade em 2020. Queria saber da senhora se a senhora pretende na sua gestão nomear esse cargo da Procuradoria Jurídica, que é um cargo que foi aprovado entre as vagas, entre as vagas que o concurso estipulava, e de repente chamar mais alguém do cadastro reserva. Como é que a senhora vê essa questão dos concursados? O que que eu sempre, nas vezes que eu circulei em poder público, na Secretaria de Saúde, hoje, nas unidades de saúde do trabalho, eu sempre primei pelo servidor efetivo, concursado. Por quê? Porque ele vai fazer a história daquele setor. Então, você pode passar muitos como cargos de confiança, enfim, mas aquele elite da história do setor. De qualquer risco, às vezes, ele meio se empoderar, né, da coisa, mas, assim, nós precisamos preservar os setores, né, e com isso estarei preservando a história das instituições. E esse, agora, o que que eu vou fazer a respeito disso aí? Já é o segundo que me pergunta hoje. Tem que fazer um estudo daquilo que está faltando. Eu não sabia, agora, fiquei sabendo que o concurso tem dois anos ainda de validade, isso aí que eu vou estudar, então, qual é o tempo do concurso, qual é o setor, né, que está faltando. Se houver necessidade, vai ser chamado, sim, porque não tem por que você fazer um investimento num concurso público que também dispende, né, dinheiro público, porque se paga uma instituição para fazer a prova. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que aproveitar ao máximo aquilo que já tem na mão. E, se houver necessidade, serão nomeados, sim. Se não houver, vamos ter mais dois anos, né, nesses dois anos, porque existem aposentadorias, existem afastamentos, existe ascensão para outros setores, né, através de concurso, interesse pessoal de cada um. Então, é muito dinâmico, mas havendo a necessidade e tendo disponibilidade em concurso pronto, com certeza deverá se aproveitar. É, a validade do concurso, se eu não estou enganado, ela vai até junho de 2020. Ela foi, foi, foi renovado, né, prorrogado por mais dois anos e vai até 20, vai até junho de 2020. Presidente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, somos limitados pelo tempo, né, poderíamos tratar de vários outros temas, mas eu gostaria que a senhora, para encerrar o programa, dissesse para nós a sua projeção, como a senhora quer chegar no dia 31 de dezembro de 2019. Bom, Matheus, eu quero chegar em 31 de dezembro de 2019, feliz por ter feito um mandato bom, tranquilo, harmônico, dentro da turbulência do legislativo, né, mas mesmo uma turbulência harmônica, sabendo que depois daquela turbulência nós vamos sentar e conversar de uma forma focada em Santa Maria. Então, que os projetos sejam todos aprovados em benefício da cidade, que a gente não tenha nenhuma situação extraordinária que possa nos desequilibrar e com harmonia, né, harmonia entre os poderes, harmonia com o executivo, harmonia aqui entre nós, os vereadores, dando apoio aos vereadores naquilo que eles necessitarem, acho que é um principal objetivo do presidente é trabalhar com as necessidades de cada vereador, independente de ideologia, a minha ideologia terminou no dia que eu fui eleita presidente da Câmara, tenho o meu partido aqui, eu represento, tenho, primeiras pessoas, né, progressista, primeiras pessoas, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar no apoio a todos aqueles que necessitam de nós, aos nossos colegas colaboradores da Câmara de Vereadores, às necessidades dos funcionários, né, também eu considero aqui o nosso trabalho extensão da nossa casa e como extensão da nossa casa nós temos a obrigação de oferecer ao funcionário qualidade de trabalho, de estar bem onde ele está. Esse é o meu objetivo, se eu chegar assim, já vou chegar bem. A senhora falava antes nas visitas que fez pelos setores, muitas vezes a gente passa um bom período no trabalho, né, Então tem que ter uma relação harmônica, né, entre todos nós. A porta do meu gabinete estará aberta a todos vocês naquilo que precisar. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao estúdio da TV Câmara para abrir um pouco mais as suas intenções e falar um pouco mais dos desafios que a senhora vai ter à frente do Parlamento Municipal. Muito obrigado e desejo todo sucesso aí nessa empreitada. Eu é que agradeço o espaço e estou sempre disponível para vocês aqui o que precisar. Tá bom? Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo e retornamos na próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti